Você vai aprender Física, eu garanto! Fé, sabe aquelas questões em que você tem uma haste sustentando corpos nas extremidades apoiada por um fulcro num único ponto? Pois é, se liga nessa dica exclusiva do passeio direto aqui com Física Total. Quando a gente vai analisar esse tipo de problema, a gente precisa entender as forças que estão agindo nos corpos e na haste. O corpo é puxado pela força peso, como está apoiado, sofre uma compressão normal, uma reação normal à superfície e aplica sobre a superfície também uma compressão normal. E aí, se isso aqui é uma situação de equilíbrio e a gente tem uma barra extensa rígida, a gente tem que as forças resultantes sobre a barra e momento resultante sobre a barra tem que ser nulo. Aí eu vou fazer as forças, vou fazer os momentos, igual a soma disso tudo a zero, soma das forças é nula, soma dos momentos também. Ou eu me lembro e mato qualquer questão desse tipo de forma simples. Se está em equilíbrio, é rígido e tem massa desprezível, está presa no único ponto, sustentando dois corpos, o tamanho da barra é dividido em duas partes que são inversamente proporcionais às massas dos corpos. E aí, Ives, é inversamente proporcional, eu faço o quê? Só multiplico massa vezes distância ao apoio, massa vezes distância ao apoio. E aí? E aí nada, fera. Acabou. É só armar isso aqui e pronto. Se a questão perguntar quanto é o tamanho L da barra, é só lembrar que L é a soma das duas partes D1 e D2. Lembrando, D1 e D2 são inversamente proporcionais às massas. É por isso que o produto é constante. Acabou. Entendeu? Então vem comigo fazer alguns exemplos. E aí? Obrigado.